Olá, tudo bem? Muito prazer em conhecê-los. Eu me chamo Cintia Bandeira Lino. Eu tenho umas perguntinhas para fazer para vocês. Vocês estão à procura de diversão? Gostam de cultura? Curtem um bom filme? Adoram música? Teatro? Livros? Curiosidades? Coisas modernas, atuais? Coisas antigas, nostálgicas? Se para alguma dessas perguntas a resposta foi sim, aqui é o canal certo para você. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu faço um programa toda semana chamado Conversando com Cintia Bandeira Lino que se trata de tudo isso que eu falei agora há pouco e muito mais. Esse programa, como sempre eu falo, foi feito para vocês e por vocês. Ou seja, vocês mandam sugestões aqui nos comentários do YouTube que eu leio, respondo e faço o programa de acordo com esses temas e outras coisinhas mais. Gente, se vocês querem se divertir, se vocês querem dar boas gargalhadas, se vocês querem aprender, assistam o programa Conversando com Cintia Bandeira Lino. Sim, tá? Que passa toda semana. Gente, eu vou ficar muito contente se vocês assistirem, deixarem o seu joinha, se inscreverem no meu canal, conversar com seus amigos sobre o programa, divulgar, divulgar, divulgar. Se vocês divulgarem bastante, é como se vocês estivessem me dando um abraço, um beijão. Eu vou ficar muito feliz mesmo. Porque eu faço esse programa com todo o amor e carinho do mundo. Podem acreditar no que eu digo, tá bom? Gente, eu tô ficando por aqui. Não deixem de assistir o programa e passem esse trailer pra todo mundo que vocês conhecem. Compartilhem mesmo, tá bom? Um super beijo, gente! Tchau! Tchau!